Seja bem-vindo a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel e mais uma vez vamos aqui seguir com nossa história, com nossa série de Uncharted The Lost Legacy, um jogo que tá me surpreendendo muito positivamente e vem fazendo minha cabeça explodir por vários motivos. Vocês que estão acompanhando a série devem estar ligados já, que a história tá acompanhando agora aqui a Chloe e a Nadine, nada mais de Nathan Drake e Sullivan, o Sullivan pode ser até que apareça, já que o Sully em nenhum momento falou que ia parar com essa vida. Então vamos acompanhar as duas, se você não tá inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora, se você ainda não deu aquele like, já dê aquele like e também habilita a notificação, vem com a gente meus amigos, vamos lá, Uncharted The Lost Legacy. Vamos buscar o próximo token, ela tem que pegar vários tokens, pra colocar num painel no mapa e assim conseguir avançar e entrar naquela torre lá em cima. Não tem que levar a espada pela jogada, não cria o Ross, haha, eu deveria colocar aquela na minha carteira de negócios. Não pode só andar em cima, sair com a cor de linhas? Eu já era nisso, eu não tenho uma escolha. Oh, tem sempre uma escolha. Eu vou só olhar para trás. Eu vou guardar um olho. Não parece que eu consegui subir Escalando Olá de novo Olá de novo Será que isso tem a ver Ô louco Ô louco rapaz O que é isso Peraí, vamos voltar Porque eu sei que ela não vai conseguir Respirar todo esse tempo Vamos lá Lembro vocês que a gente Tá fazendo a série de Uncharted The Lost Legacy Nossa primeira série Da franquia Uncharted Nossa terceira série No canal Nós já fizemos a série completa de Hellblade Sendo o Sacrifice Adorei fazer essa série Adorei ver A reação de vocês Enquanto eu postava os vídeos Achamos mais um E fizemos também de Inside Vocês podem ver Essas duas séries no canal Mas agora a estrela É a Chloe É a Uncharted The Lost Legacy Então a gente vai com ela Até o fim Eu espero sempre o feedback de vocês Então não deixem de comentar Não deixem de dar aquele retorno De chamar os amigos De mostrar esses vídeos Pra mais pessoas Então se você tá gostando Do nosso trabalho Já pega aí o link E leva pra tua rede social Favorita Chama os seus amigos Vamos fazer isso aqui Bombar galera A Chloe tá muito carismática Cara Eu não consigo parar de falar isso Vamos para a direita Temos mais um Token A direita Nossa cara Vamos ver onde tá Aí eu passei Tem bastante colecionável No jogo né Tem muita coisa espalhada Que a gente tem que ficar de olho Caso queira fazer 100% Total Não é a minha intenção A intenção é ver a história Ué É aqui sim Tá bom Mas mesmo assim Mesmo que sem querer fazer 100% Eu fico de olho em vários locais Pra poder não perder nada Bom Aqui não dá pra ir de carro Acho que ela também não vai conseguir subir Obrigado por sua indulgência Ué Aqui parece uma saída Tá mais pra uma saída Do que qualquer outra coisa Vamos ver aquilo ali Porque aquilo ali Ela tá sempre olhando E falando mais um e tal Meu Toda hora ela tem alguma coisa Diferente pra falar Helena Que visual inacreditável Isso é louco Rapaz Tem o modo foto No jogo também Bem completo Olha a direita Vamos voltar Achar essa entrada O jogo tá me indicando Que aqui também pode ter algo Não, não Ali é um lugar Que eu já fui Opa Não, eu vim dali Olha ali Talvez ela consiga agora Ela não alcança Aqui só pode ser a saída Tudo bem Vamos lá Pelo outro lado Eu vou só olhar Sempre aqui Estou vendo maneiras Imagina que eu podia trazer o carro Encontrar a maneira de entrar lá Não, não, não Não, não, não Não völlig Demorou um bocado, mas a gente achou aqui uma coisinha a mais. Vamos ver. Agora sim. Ah não, ah não, eu queria pegar aquele baú. Queria pegar aquele baú soltão antes da hora, vamos de novo. Aí, o jogador me deixou aqui. Não, aí é fácil demais, hein? O Night Dog, não facilita tanto. Boa. Nada mais. Uh, rapaz, achei que ia morrer de novo. É simples se você tiver uma granada no bolso. Pô, Chloe, você já tá ligada nisso. Mais um token. Vamos ver se tem uma saída mais fácil aqui. Nossa, só tem uma vista muito louca. A roupa vai sujando, meu. Muito foda. Aí, quando elas caem na água, é uma limpada. Nossa. Nossa, deu um bug ali, animal. Pegamos vários tokens dessa vez. Vamos buscar aquele que tá próximo da torre. Tem mais três pra pegar na sequência. É muito detalhado, cara. Na Night Dog, ela arrebenta. Vamos ver agora aqui, vamos guiar. Olha só essa música. É por ali. Com certeza teremos inimigos. Essa torre é onde elas estão querendo chegar. Eu só vou olhar por aqui. Eu vou estar aqui. Não, Nadine. Você já podia vir a pé. Já podia vir junto. Tentar subir ali, ter uma visão melhor. Planejar o nosso ataque. Apesar que não parece que tem ninguém, não. Justamente ali na frente. Isso é um bom sinal. Literalmente. Bom, vamos ver o que você faz. Opa. Passos. Oh, fontes. O que é aquele suco? Fontes? Tem tempo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Oh, isso resetou as fontes. Vamos ver o que tem nas fontes. Oh, zerou. Ué. Ah. Ah. Ah, vamos ver se dá tempo, tem que fechar seis eu acho Uma outra? Aqui para sua ameaça Que droga, por que ela fez isso? Uma para ir Só falta uma? Ah não, está muito longe Não vai dar tempo Ae, deu tempo Ah, não vai dar tempo Vamos dar a sequência Vamos dar a sequência Aí vai dar tempo Bora com ele Oh, por que não foi para lá? Uma outra? Oh, por que não foi para lá? Oh, por que não foi para cá? Rápido, Ploy, sobe, pô. Oh, louco. Faltam dois. Houve uma porta ali na frente que me parecia abrir algo. E aqui tá com muita cara que vai ter algum combate. Uns lugares assim pra gente se esconder ou pro inimigo se esconder. Não, não abre. Eu achei que ele pudesse ser daquelas que a gente joga granada e abre. Vamos em busca do carro. Em busca dos últimos dois tokens. Vamos reto. Vamos, vamos reto. Apesar que eu acho que eu tenho que dar uma volta ali. Tem a impressão que já passei aqui. Ah, tá errado também. Por aqui deve dar. Eu vou só olhar por aí. Esse lugar ali parece ser um bom lugar para esconder algo. Olha lá, falei? Tem ali um segredinho. Tem vários itens para quem gosta de ver todos os detalhes. Eles trazem as descrições e tudo mais. Eu só vou e pego. Tem um cara de ser aqui. Ah, não. Ele é aqui. Vamos dar uma olhada de novo. Certinho por aqui. Já vejo ali um baú. Deve ter inimigo. Ah, vamos ver os caras estão. Eu vejo um cara lá em cima. Tentar achar um lugar onde a gente possa ter uma vantagem. Aqui o cenário não me deixa avançar. É só por lá. Ali, ó. Nossa, é um cara que peixe. Vou tentar pegar aquele cara que fica aqui em cima. Um sniper, cara. Nossa, eu saí do lado certo. Olha se ele vem para cá. Se ele não vier, a gente vai ter que ir para cima dele. Não vai. Boa garota. Boa garota. Nossa, que salto é esse? Olha, dali de cima é uma boa posição para ficar, eu acho. Deixa eu pensar. Ela está muito aberta. Apesar que eu posso usar sniper. Vamos ver. Ei, eles estão aqui. Bem, isso deveria ser bem. Sim. Não há como eu vou fazer isso. Droga, droga, droga. Não, não vai cair não. Não há como eu vou fazer isso. Vou ficar escondido e usando sniper. Não será tão duro, hein? Não será que eu vá em cima. Boa Nadine, vou buscar aquele cara lá, olha aí Acabou, vou pegar minha arma de volta que acho que agora não vai ter serventia pra Sniper não Vamos ver onde é que tá, o que a gente precisa, apesar que tem aquele baú pra abrir também Tá pra esquerda? Será que tava onde eu tava mesmo? Ali, tem uma portinha ali embaixo Com certeza lá Meio estranho essa queda aí, tá bom, a gente perdoa Nosso carro tá ligado lá Pistola com silenciador Vamos usar essa pistola Testar Beleza, bacana Será que dá pra eu socar Nadine? Não dá, ele não deixou acertar Vamos pegar nosso carro, tô achando que o barulho dele tá ficando muito alto Acho que ele pode ser desligado Deixa ele mais perto Parece alguém acelerando o bichinho Ativo com o afogador Deixa ele no jeito aqui pra sair fora Deixa ele no jeito aqui pra sair fora Ó, mais um baú Caramba, esse tá difícil Um lança granada Ha, aí você está Olha, mais um pouco que tá aqui Ó, lança granada acho demais É muito Vem pouca bala, né Geralmente Eu já passei por aqui, cara E não peguei aquilo Beleza, falta o último lá na extrema direita Vamos pegar ele Nossa, mano O efeito da explosão nas plantas no lugar é muito bom A recarga da bala no triângulo é muito diferente Muito confuso até Eu tô impressionado com a velocidade com que a Naught Dog conseguiu criar esse jogo Tá certo que eles já podem estar com essa ideia na cabeça há muito mais tempo Viram que deu certo o Uncharted 4 E foram pra cima, né Pra fazer viabilizar o projeto A gente tem um tempo muito curto entre um e outro É bacana ver como foi o trabalho deles, né Pra fazer isso dar certo Bom, aparentemente é pra cá Não vou pra lá ainda não Vou pegar o último negócio Vamos ver aqui no mapa Pra esquerda Vamos subir mais Eu vou só olhar por aqui Tudo bem, vamos lá Vamos sair do carro pra ver Nossa, exatamente onde eu tô Vamos ao passo a passo Vamos lá Vamos lá We a cola bear Vamos lá Vamos lá Opa! Essa seta que tá mostrando na tela, ela não é o objetivo que eu tô buscando no momento, ela é a missão, pra dar continuidade na história, eu tô em busca do último selo, parece que tá aqui em cima, é ali mesmo, o último token, pra gente ver o que vai rolar, não dá pra ver o que é? Vou cavalo Ah, não tem uma boa vista em algum lugar por aqui, tem uma pequena cava lá Ah, Fê! O que é? Onde? Ali, nossa, tem que pular de um lugar pro outro Não, não cai, isso Vamos lá, não cai, não cai Tenta pular de um pro outro Se não ela escorrega, se ela escorregar ela escura Eu acho que ela vai escorregar Vamos ver Deu certo Isso aqui é muito Tomb Raider também, né? Entrando em cavernas e tal Entrando em cavernas e tal Não pode esconder de mim E isso, faz 11 O último Vamos lá, pra devolver tudo pra aquele mapa na parede Entra aí, Clay Vamos ver o que vai acontecer O lugar tem uns macacos também peca O lugar tem uns macacos também peca O lugar tem uns macacos também peca Não acho que vai ser tão fácil Chegar lá e fazer o que elas querem Pega por aqui É aqui, ó Vamos lá Eu gostaria de ter um segundo sete de olhos Estão ali atrás de você Vamos ver o que acontece Vamos ver Foram 11 tokens Muitos lugares, praticamente andamos o mapa inteiro E o jogo não quer que eu vá lá pra esse aqui não Quer que eu vá lá pro relevo de não sei que aonde Vamos por todos É O que aconteceu? Um, dois Vixi Uma coisa muito boa De fato Olha só um colar Vai ter uma bonita pra casa Se eu não manter Agora o que? Vamos ver Deve ter alguma importância Opa Você encontrou o rubi da rainha O rubi da rainha ressoa perto de tesouros Pode desabilitar Ah, bacana Isso aqui vai me ajudar a achar tesouros Aí o jogo fala assim Se você quiser desabilitar vai pra tal lugar Mas mano, eu acabei de conquistar a parada Peguei 11 tokens Pra conquistar essa parada eu vou desabilitar Por quê? Aí que eles estão os macacos Aí, tá ressoando Você é adorável Ah, e agora você está brilhando Nossa, rapaz Três, três Ela não sobe nenhum desses lugares Só dá um pulinho de merda Ali também não Beleza, então é isso Vamos embora Quer dizer Não sei se consigo Toma aí, macaquinhos Tudo bem Eu tinha certeza que tinha vindo dali E o pulo não está funcionando Aqui funciona Nada mais Nada mais, era isso Bom, é isso meus amigos A gente vai finalizando então o sexto episódio de Uncharted The Lost Legacy Por aqui Enquanto a Chloe e a Nadine vão indo pro carro Então eu te peço Se inscreva no canal Abilita as notificações E deixa aquele joinha Porque a gente vai voltar com o episódio 7 E a gente vai ver o que vai ter Dentro daquelas Daquelas cachoeiras Daquelas três cachoeiras Que a gente abriu Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo do Combo Infinito Fui! Fui!